Acabou o pão de forma? Não deixe de fazer o seu misto. Assiste esse vídeo que você vai aprender e já já vai fazer o seu lanche. E para essa receita vamos precisar de 1 copo de polvilho azedo, essa medida aqui é de 240 ml. Aqui nós temos 2 colheres de água, 2 de leite e 2 de óleo. A medida da colher é de sopa. Aqui temos 1 colher de chá de sal e 1 de fermento em pó. 1 ovo, 3 colheres de queijo. Aqui eu piquei 1 fatia e meia de queijo. E o recheio é de sua preferência. E também a misteira que nós vamos precisar. Vamos misturar aqui o ovo, queijo, os líquidos e vamos mexer. Vamos acrescentar o sal, o fermento e vamos misturar bem. É bem rapidinho e tudo fica bem misturado. Agora vamos colocar o polvilho aos poucos, vamos misturar até que ele vire uma massinha. O ponto é até que ele comece a não grudar mais na mão. Então vai acrescentando o polvilho conforme necessário. Assim que estiver dessa forma, já possível de modelar, você já pode separar 3 partes que serão nossos 3 pães. Se por acaso você exagerar no polvilho e a massa ficar um pouco dura, basta colocar um pouquinho de óleo e continuar mexendo até voltar ao ponto da massa de modelar. Vou pegar aqui uma das partes e dividir em duas, que será a parte de baixo e a parte de cima do misto. Vou modelar e vou colocar na misteira. Deixe sempre a distância de pelo menos um dedo nas laterais, porque o pão vai crescer. Vou colocar meia fatia de queijo e dobrar ela. Pode colocar uma ou meia fatia de peito de peru, ou pode estar dobrando, de forma que caiba dentro do seu pão. Aqui eu vou deixar dessa forma, que o pão vai crescer, então vai cobrir essa parte. Agora vou esticar a massa na parte de cima do pão, modelar fechando as laterais. Agora vou fazer os outros dois pãezinhos. Aqui eu vou colocar o queijo no meio do presunto. A forma de você colocar o seu recheio fica a gosto. Agora vou deixar estes pães aquecendo na misteira. Enquanto vai ficando pronto os outros pães, já vou preparar o terceiro e deixá-lo reservado. Não precisa preocupar muito com o acabamento, porque ele vai crescendo na misteira. Olha como ele vai crescendo e dourando. Aqui o presunto sai um pouquinho para fora, mas não tem problema. Agora vou colocar o terceiro pão, vou ajustar ele um pouco na misteira, fechar e esperar até que ele fique bem douradinho. Olha nosso último pãozinho ficando pronto. Olha como ele cresceu. Por isso que não pode fazer o pão do tamanho da misteira, porque ele cresce, senão ele vai transbordar. E não precisa exagerar do recheio, para não transbordar e vazar nas laterais. Ou só tome o cuidado para fechar ele muito bem nas laterais. Agora vamos ver os pãezinhos prontos. Mistos prontos, feitos de forma rápida e fica uma delícia. Misto com sabor de pão de queijo recheado. E aí, quem vai fazer? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam, compartilhem este vídeo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.